Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Bom, hoje estamos com um vídeo extra aqui no canal. Esse vídeo é em colaboração com as minhas amigas lindas e maravilhosas. Eu vou deixar o link do canal de cada uma delas aqui embaixo. Assim que vocês terminarem esse vídeo, vocês correm lá para conferir também o que elas aprontaram. Combinado? Vou deixar o link aqui, tá? Aproveita para se inscrever porque elas são maravilhosas e dão dicas incríveis. Cada vídeo produzido, bacana, sensacional, vale muito a pena. Bom, a nossa colaboração desse mês é para falar um pouco da nossa infância. E como ultimamente eu tenho visto que vocês comentam muito sobre a minha família, sobre a união da minha família, eu resolvi trazer algumas fotos antigas minhas com a minha família para vocês me verem e matarem a curiosidade de como eu era quando eu era pequena também, tá? E trouxe uma música muito bacana para acompanhar, para ser de trilha sonora, né? Das minhas fotos enquanto vocês assistem, que é a música Trembala, da Ana Vilela, que tem uma música linda. Então, além de vocês prestarem atenção nas fotos, vocês prestem atenção também na letra, tá bom? Deixa um recado muito importante para você que já cresceu como eu, que não tem mais como voltar a ser criança. Aproveita o tempo que você tem agora de adulto e valoriza a sua família, os seus amigos, principalmente a sua família, que é o bem maior que você tem na vida. É aquilo que você tem que conservar, porque são realmente as pessoas que estarão ao seu lado em todo o tempo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Confiram agora as minhas fotos quando eu era criança, divirtam-se um pouco e reflitam também na mensagem dessa música. Um super beijo, fiquem com Deus e agora vamos às fotos. Obrigado. 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 Obrigado.